Menina Calma Escuta Ângela Apaga a luz Fica mais um pouco Apaga a luz Tá muito frio lá fora Apaga a luz Fica mais um pouco Chegou a nossa hora Apaga a luz E a dama Pra que tanta pressa Fica mais um coxa Yeah Sou sexy Calhenta e fogosa Ilumina a escuridão Ves melhor que gasosa Shopping Menina corde rosa A porta tá trancada Tá machado Shopping Wow Menina corde rosa A noite é toda nossa Tua boca é saborosa Apaga a luz Fica mais um pouco Apaga a luz Tá muito frio lá fora Apaga a luz Fica mais um pouco Chegou a nossa hora Apaga a luz Fica mais um pouco Apaga a luz Tá muito frio lá fora Apaga a luz Fica mais um pouco Chegou a nossa hora E de maneira suave Vem Quem tá adorando E de maneira sensual Quem tá precisando Falar com mim O que é saber Se botar por para viajar Falar com mim O que é saber Se botar por para saber Vem Vem Proxima de mim Perto mais assim Que ela quem crê Girl Continua só sim Continua só sim Menina calma Menina espera Menina escuta Oh Vem Proxima de mim Perto mais assim Que ela quem crê Girl, continue a sussir, continue a sussir Hoje a noite é toda nossa, ninguém nos para Apana a luz, fica mais um pouco Apana a luz, tudo frio lá fora Apana a luz, fica mais um pouco Chegou a nossa hora Apana a luz, fica mais um pouco Apana a luz, tudo frio lá fora Apana a luz, fica mais um pouco Tempo está correndo